As populações na região em torno do desastre do A320 estão solidárias com as famílias das vítimas. Muitos por simpatia, outros porque compreendem o sofrimento de quem perdeu alguém próximo. É o caso de Mick e Jacqueline. Não conhecem nenhum familiar das vítimas, mas disponibilizaram um quarto a quem quiser ficar em Saint-Lazalp. A razão é simples. Ficamos comovidos. Nós perdemos um filho com 20 anos. Por isso sabemos o quanto custa. Contribuímos desta forma. Os vizinhos também estão dispostos a acolher, mas não sabemos se já tem gente lá ou não. Os hotéis estão dotados por causa dos jornalistas que fazem a cobertura. De acordo com a autarquia de Saint-Lazalp, os habitantes ofereceram um total de 650 camas, que geralmente são alugadas aos turistas. de acordo com a autarquia de Saint-Lazalp. de acordo com a autarquia de Saint-Lazalp. Obrigado.